fala galera do meu quintal e tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje vamos fazer uma poda no meu pé de pêssego então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal esse meu pé de pêssego ele foi tirado da semente já tá com pelo menos acho que três anos e não tá produzindo pessoal ele saiu algumas floradas segurou algumas ele chegou a segurar um pêssego bem pequenininho mas caiu e agora nós estamos praticamente no fim do inverno e sobrou algumas folhas pode ver que ele já caiu quase todas as folhas e está sobrando algumas folhas mas se você perceber olha o tamanho dessa guia ela tá subindo ou seja tá ficando muito alto e acredito que ele tá gastando muita energia olha essa o tamanho que tal aí vai subindo aqui também ele tá até ameaçando ter um uns botãozinho tá percebendo mas a guia também subindo muito mas que acontece acaba saindo uma floraçãozinha e aí a florzinha não vingue cai então eu vou tentar ajudar esse meu pêssego na poda assistir alguns vídeos né sim não tenho tanta experiência também com poda em pêssego né mas vamos aprendendo e lógico vai ter erros e acertos mas é assim mesmo eu vou fazer essa poda como passou aquele inverno meio bem rígido né então agora dá para podar para ver se ele inicia aí para o mês de setembro outubro ele começar a se desenvolver melhor porque aqui no caso ele deu uma parada então não posso deixar ele desse jeito então montar aqui a nossa tesoura de poda e e aí que eu pensei fazer vamos aqui desse lado pegar aqui o primeiro caso esse galho esse galho tá 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 bem sequinho né acho que já é um galho do do outro ano e aqui tem um galinho menor saindo então o que eu vou fazer como esse galho não tá produzindo não saiu florada nada eu vou tá tirando ele lembrando que o o tronco do do pêssego ele é ele é meio oco né então tem que tomar um certo cuidado aí ó e depois passar uma tinta e uma pasta cicatrizante né porque ele é muito fácil para pegar doença aí ó deixei essa mais baixo que ela vai vir mais aqui aberto então vou tá dando uma renovada aqui no caso também essas varetas ó eu não diminui elas ainda não tirei a ponteira de nenhuma eu assisti alguns vídeos né do sérgio ser medijan eu aprendo podas muito com ele claro que ele é um fenômeno na poda tenho que aprender muito ainda e geralmente ele tira né essas pontas depois da florada e aqui saiu algumas flores então eu vou fazer a poda depois que saiu algumas floradas ou seja ele pede para reduzir aí um terço pelo menos dessa dessa guia dele né desse alguns é brindila né esse aqui ainda não é porque ele já é do outro ano e não produziu então vamos diminuir essa ponteira né pelo menos um pouco mais da metade pra ver se sai aí novas brindilas aí novos galhos de produção então tá diminuindo bem ó como já saiu toda florada aqui ó caso legal tem um galho bem compridão mas tá indo muito lá na frente o tamanho disso e eu tô no quintal aqui não tem tanto espaço né mas eu tenho um embaixo que faz uma barrigada ó e nos vídeos dele ele sempre prefere deixar esses que faz uma uma barriga né uma curva então o que que eu vou fazer vou diminuir ela tirando esse de cima pegar aqui vou pôr a tesoura aqui ó fazer um corte diagonal né aí pronto e dou preferência pra esse que tá mais baixo e também vou diminuir ele um pouco ó diminuir mais aqui aí e vamos ver se eu vou ter sucesso nessa poda pessoal se vai dar resultado olha o tamanho disso ó é um galho que tá indo subindo 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 ó e tá indo lá na minha mangueira e não tá virando nada então eu vou tentar dar uma força aí pra essa esse meu pé de pêssego lembrando que foi tirado da semente por isso que também vai demorar pra produzir o que é normal né mas ele tá já ameaçando aí sair algumas flores então acho que só tá faltando olha o tanto que eu vou diminuir pessoal pronto olha aí ó deixei mais esse galho bem mais curto pra que pra forçar ele sair novas brotações e ver se eu vou ter um bom resultado aqui ó aqui também ó tá indo muito comprido esse esse meu pêssego olha lá onde tá indo esse esse galho vamos diminuir também no mesmo nível né até porque eu não tenho tanto espaço pronto olha isso ó e automaticamente ele cai todas as folhas é normal aí na primavera agora acredito que ele sai uma nova florada aí um uma nova vegetação na verdade aqui também eu vou tirar esse galinho pronto vou deixar esse mais comprido ó esse também ó tá bonito ó ele tá com uma barrigada boa mas eu não não diminui né o um pouco do desse galho dele eu vou diminuir um pouco esse esse também ó tá bonito ó indo pra cima esse aqui ó esse tá indo pra pra lateral né dá preferência pros galhos que saem pro rumo do teu nariz não galhos que ficam lá dentro da copa e muito menos esses que vão subir ó esse sem sombra de dúvida eu sei que tem que tirar e aqui eu vou diminuir vamos pegar aqui ó um pouco dessa ponteira também ele fala pra diminuir um terço eu tô diminuindo até um pouquinho mais vamos ver que que vai se vai dar certo esse aqui também ó pode ver que aqui já saiu um novo galho veio bem pra frente e não virou nada também então eu vou diminuir ele também ó renovando aí o meu o meu pessegueiro olha como é que tá ficando bonito ó uma única um único tronco e aí sim ele vai se organizando né e aqui pessoal olha que caso bom aqui pra nós analisarmos esse tronco ó ele tá saindo pra cima aí ele criou esse galho bem alto ó olha lá vai lá no meu maracujá só que se vocês perceber tem um aqui saindo aqui embaixo ó mais baixo e faz uma barrigada então o que eu vou fazer aqui eu vou optar por eliminar tudo isso aqui pegar bem rente lembrando que tem que tá sempre bem rente aí uma tesoura bem afiada né e aí você vai devagar aqui que nós tiramos ó sem machucar sem pressa também olha como é que vai mudar hein ó tirei tudo esse essa parte que tava bem mais alta e olha isso pessoal como que baixou ficou bem melhor e esse aqui também tá saindo na na lateral vai brigar com o de baixo eu vou eliminar também esse aqui também ó pronto e aí eu vou deixar esse que tá com três ponteiras pra lá e pra cá mas vamos dar uma diminuída nelas também na verdade vamos eliminar também pessoal vamos vamos tá fazendo aqui ó também já diminui tudo isso porque não produziu né pronto ó aí que beleza tiramos aquela que tava mais alta fazendo uma nova copa em cima e deixamos essa mais baixo e aí nós diminuímos também a vareta dela e assim eu vou tá fazendo ó aquele outro lá também olha como que subiu tá indo lá na bananeira então vamos voltar lá e diminuir também esse aqui também ó vamos já alinhar ele mas tá bonito ó tá pra fora só vou tirar as pontas dele aí ó como tá dando uma reduzida neles posso deixar esse mais abaixo pessoal então vamos fazer o seguinte vamos eliminar esse mais acima aí o que nós fazemos deixa esse que tá mais aberto ó tá vendo e aí diminui a ponteira dele aqui e esse aqui também vão diminuir a ponteira dele aí como que vai ficar nosso nosso pessegueiro né e só faltou esse tá um galho muito alto ó olha isso subiu esses que sobem não pode deixar ele rouba muita energia da tua frutífera e não vai adiantar então vamos reduzir bem também ó pronto e é isso pessoal fizemos essa poda então no meu pessegueiro lembrando que ele cai todas as folhas mesmo é normal e aí você vem faz essa poda aí de limpeza organizando tirando galhos velhos galhos pra dentro e eu diminui todas a os seus galhos laterais né pra ver se eu vou ter aí um um sucesso nessa poda e lembrando que sempre onde fazemos a poda eu passo uma tinta tinta de parede mesmo porque essa tinta contém fungicida e lembrando que o o tronco do pêssego ele é muito sensível então é bom passar se você não tiver pode passar canela em pó olha aqui ó pode passar uma passa cicatrizante eu passo tinta tem dado resultado e não tem acontecido nenhum tipo de problema então eu fiz essa poda assisti alguns vídeos fiz alguns estudos e acompanhei alguns vídeos do Sérgio Sermê Dijan eu não tinha reduzido ainda as os galhos de produção dele né então agora eu tirei todas as ponteiras né diminui mais de um terço ele fala que até um terço tá bom e fiz isso depois da florada saiu algumas floração e agora eu fiz a poda então vamos aguardar o resultado e eu vou mostrando pra vocês aí o desenvolvimento desse meu pé de pêssego no quintal então se gostou deixa aí aquele like compartilha esses vídeos quem não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais podas valeu fui